Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Sua filha gosta E como já dizia Jorge, maravilha, frio de razão Mas vale uma filha na mão E dois pais sobrevoando Cê não gosta de mim Sua filha gosta Cê não gosta de mim Sua filha gosta Ela gosta do canto, do bem, do bem Cê não gosta de mim Ela pega e me desca, me desca, me desca Cê não gosta de mim Sua filha gosta Cê não gosta de mim Sua filha gosta Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Sua filha gosta Cê não gosta de mim 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 A leste da luta da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e eu quero esambar Este samba é piso de maracatu É samba de preto velho, samba de frutu A leste da samba, sabe como é que se conectar Você não vai querer, eu cheguei o final Variarem Variarem Parei esse nada, sei na minha frente que eu quero passar Por samba está animado e eu quero esambar Este samba que eu fiz do Paracatu Samba de preto e velho, samba de frio e gris Aí se nada, o samba vai se espantar Você vai ver que eu cheguei no final Oh, 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 oh Marilhado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.